É o jogo para você. Parece que você continua impiedosa, como sempre. Parece que você ainda está muito suave. Você ganha. Ninguém me segura. Se show. Sim. Você não tenta o que se lamentar. Vamos superar nossos passados. Juntos. Você precisa melhorar esses floreios. Você até que sabe chutar, mas sei que pode melhorar. Eu vou fazer você ouvir a voz da razão agora. Final Round. Você ganha. Para seguir em frente, é preciso aceitar o passado. Eu não quero vingança. Quero um futuro melhor. Final Round. You win. Não há manhã para você. Tchau. 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 Tchau.